Baixa tensão, pouco provável que queime a placa lógica. Pouco provável que queime o laser também. Porque a NED aqui é de 3 a 5 volts. Mas o que pode acontecer é a máquina começar a dar uns defeitos loucos. Ela pode começar a piscar painel. Ela pode começar a dar falha no laser. O laser pode começar a sair copo em branco. Pode começar a sair copo em falha. Pode começar a dar EVA LSU. Na hora da montagem, você morder algum desses fios aqui. Então, toma cuidado com isso. Tem equipamentos que ele usa. Não é um cabo flat. Mas ele é similar a um cabo flat. Os equipamentos maiores. Ele usa outras tecnologias. E daí ele tem encaixes. Que vem próximo dessa linha aqui. Daí guia e vem para a placa lógica. Esse daqui ele vem por baixo e sai aqui. Mas tem alguns equipamentos que ele vem pela lateral. E daí você vai, quando vai montar a caixa do suporte do scanner. Aqui, também corre o risco de acontecer o mesmo problema de morder o fio. Então, tem que ficar atento para essa parte. Beleza? Perguntas, galera? Perguntas, 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 perguntas. Dúvidas aí? Maurício, manda uma foto. Manda uma foto no WhatsApp para o senhor entender melhor minha pergunta anterior. Cara, pode mandar tua pergunta aqui. Acessa o WhatsApp alunos, tá? Não sei se você é nosso aluno. Maurício. Se for nosso aluno, pode me mandar no WhatsApp, tá? Não sei se foi isso. Não sei se eu entendi o que você escreveu ali. Mas se você está na comunidade, pode me mandar amanhã no WhatsApp, tá? Não tem problema. Pode me mandar amanhã no WhatsApp que... No suporte lá que a gente continua. Tranquila? O que mais, galera? Perguntas aí? Dúvidas da manutenção? Dúvidas de laser? Dúvida do processo xerográfico? Não é bem o nosso assunto hoje, o processo xerográfico, né? Mas aqui hoje eu queria encerrar essa parte da nossa aula de laser. Mas pode mandar dúvidas aí. Quem tem mais dúvidas, pode mandar perguntas. Nem que... Meio fora do nosso tema aí. Mas máquina que você esteja na bancada, alguma coisa aí. Ah, a Dani me mandou mensagem aqui, dizendo que mandou para ela ali. Não, mas na Dani não, né? Na Dani, a Dani tira dúvidas do nosso treinamento. Dúvidas de login, usuário, senha. Não, né, parceiro? Se você é nosso aluno, pode tirar dúvidas com a Dani sobre o nosso treinamento. Faz o teu inscrito.